Olha, pegando um pouco mais pesado, você vai ver uma demonstração do que será o American Crime Games, que será em abril com essas atletas aí, esses atletas são muito fortes, vejam. Fala Eduardo, tudo bom? Giscado aqui, beleza? Então, segunda edição do American Crime Games, nessa iniciativa do Maceo Shopping aqui. Eu queria perguntar ao Mafra, um dos organizadores de eventos, qual a perspectiva que ele tem em relação ao ano passado para esse ano de 2023? As expectativas são as melhores, né? A gente agradece muito o espaço aqui do Maceo Shopping, junto com a Five Spot Bar. A gente está lançando aqui hoje o Odd 4 do evento, tá? Nós temos mais cinco odds aí para lançar e a gente espera que todos os atletas curtam aí os odds, né? Foi feito pelo Bernardo Camargo, um dos melhores programadores do Brasil, né? A gente vem com um time muito bom, muito bacana, para todo mundo se divertir, passar um final de semana é incrível, não só os atletas, mas também o público presente, né? Vamos ter uma área de stand, de praça de alimentação, área de vivência. E a gente aguarda todos vocês lá durante esses três dias já. Fala, galera, estou aqui diante da atleta, que é mãe, que é profissional, que é esposa, trabalhadora. E aí veio aqui demonstrar o evento. Eu queria que vocês explicassem para a galera de casa, como é a sua rotina de conciliar tudo isso, Charlene. Meu, difícil agora, né? Como bebezão aqui de um ano e um mês. Ainda não me adaptei, acho que totalmente a essa rotina nova, de trabalho, cuidar dele, tudo, afazeres domésticos, trabalhar, estudar e tentar treinar. E a gente encerra por aqui, Eduardo. Dia 21, 22, 23 de abril, temos o encontro marcado lá no American Crime Games. Quem sabe na próxima eu estarei dentro da arena competindo também. Tiago, meu querido e novo repórter do Esporte Campeão, popularmente conhecido como o Riscado. Parabéns, contem sempre com o Esporte Campeão, viu? Olha, vou começar a fazer esse negócio de cross, vai dar certo. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.